Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma hora do conto? Hoje a Tia Lili trouxe uma margarida, mas não é a margarida friorenta que vocês já conheceram. É a margarida insatisfeita. Hum, eu acho que elas são primas, hein? O que vocês acham? Então vamos lá. A margarida insatisfeita. Certo dia, no florido jardim, uma margarida insatisfeita com a cor de suas pétalas e lamentava-se imensamente. Uma fada que por ali voava, ouvindo suas reclamações, resolveu aproximar-se e tentar ajudar. Foi então que ela falou, o tal de bela flor, por que está tão descontente? É que eu gostaria de ter outra cor, respondeu a margarida. Acho que se eu tivesse a mesma cor, frondosa daquela árvore ali, seria muito mais feliz. E assim? Pois então, disse a fada, atenderei seu pedido para que fique satisfeita. E assim fez. Mas quando a margarida pulhou para seu reflexo no lago ali, próximo, não pareceu gostar muito do resultado. A cor de minhas pétalas é a mesma do meu caule. Fiquei com uma aparência muito sem graça. Eu queria ter a cor do sol. Está bem, concordou a fada, modificando a margarida para amarelo. Mas, ao perceber que suas pétalas tinham a mesma cor do miolo, também não gostou da sua aparência. Acho que a cor do céu cairia muito bem. Quero ser azul. E mais uma vez, a fada atendeu o seu pedido. Não, não, disse a margarida. Essa cor fica muito boa para o céu. Em mim não combina nada, nada. Prefiro ter a cor daquela rosa vermelha. Está certo. Concordou a fada que você fique então vermelha agora. E mal ocorreu a transformação e veio o descontentamento da margarida, que se achou parecida com uma gébra. Não quero ser confundido com outra flor. E logo em seguida, avistou um pássaro laranja. Linda a cor daquele pássaro. Quero ser da mesma cor dele. Está realizando o seu desejo, disse a fada, já cansando de tanta indecisão. Porém, quando a margarida avistou uma borboleta, que era da cor rosa, novamente quis mudar. E mais uma vez, seu pedido foi atendido. Em seguida, viu uma plantação de parreira e aproximou-se pelo roxo das uvas, desejando ter aquela cor. Sabe, falou a margarida, quando a fada já estava ficando exausta, nenhuma dessas cores combina comigo, apesar de serem todas lindas. Posso dar uma sugestão, margarida? Disse a fada. Volte a ser branca. Pode ser, disse a margarida, meio desanimada. Mas quando olhou o seu reflexo no lago, sorriu satisfeita ao ver que sua cor era a sua preferida, na verdade. E essa foi a história da margarida insatisfeita. Espero que tenha gostado, turminha. Um beijo!